Uma das principais vantagens da hidroponia é a capacidade de controlar com precisão o ambiente das plantas. Isso permite otimizar o crescimento, garantindo que as condições sejam ideais para o desenvolvimento saudável das culturas. Além disso, a ausência de solo elimina muitos problemas associados a doenças do solo e permite o cultivo em áreas onde a terra é escassa ou de qualidade inferior. Outro ponto forte é a economia de recursos hídricos. Com sistemas de irrigação bem projetados, a hidroponia utiliza menos água do que a agricultura convencional, já que a água é reciclada e usada de maneira mais eficiente. Isso não apenas reduz o desperdício, mas também é uma consideração crucial em regiões onde a água é um recurso escasso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma